Vamos dar continuidade na semana passada, ainda falando sobre o Espírito Santo e vamos ver se a gente consegue entrar aqui a respeito de Jesus também Eu só quero agora pedir ajuda de vocês, de fato, não é pegadinha não, tá? É ajuda mesmo, porque eu não lembro o último ponto que eu falei a respeito do Espírito Santo ou que ficou na mente de vocês por último, né? Às vezes não foi por último, mas ficou na mente E aí a partir daí eu caminho, eu acredito que eu falei sobre a onipresença do Espírito Santo no Salmo 129, não foi isso? Nós lemos isso aí Sobre a onipotência do Espírito Santo, no Romanos 15, 19 Sobre a onisciência do Espírito Santo, em 1 Coríntios 2 e 10 Me parece que até aí foi o que eu abordei Vocês confirmam essa informação? Anotaram aí? Lembrando que esses atributos, onipresença, onipotência e onisciência eles só são atributos relacionados a Deus Ou seja, o que isso quer dizer? Onipresença está em todos os lugares Onipotência tem todo o poder E onisciência tem todo o conhecimento Então só Deus, só o ser de Deus que possui esses atributos Essas qualidades, essas virtudes Assim a gente pode classificar Só Deus Não tem outra criatura no universo, fora do universo Que possua, que tenha aí essas características Então só Deus tem Então a gente viu que o Espírito Santo também tem esses atributos Que pertencem a Deus Porque ele, o Espírito Santo, é Deus E ele é uma pessoa Ele tem inteligência Ele tem vontade E ele tem sentimentos Nós entrancessemos o Espírito Santo O Espírito Santo dá ordem Para que cumpra a sua vontade E o Espírito Santo, ele sabe das coisas Ele tem inteligência Então ele é uma pessoa Não é uma força ativa de Deus Não é uma energia que emana de Deus Como diz, por exemplo, os testemunhas de Jeová Então a gente já pode por aí Afirmar tudo isso aí Então é até aqui mesmo? Foi isso? Confira? A gente pode partir daqui? Tranquilo? Por que que eu falei, amados De toda aquela abordagem? Porque eu trouxe toda aquela abordagem Dois copos, acho que vai ser pouco Vai ter que ser uma jada Um tonel Um tonel Sabe o que é tonel, né? De água E aí o que acontece? Por que que eu trouxe toda aquela Aqueles pontos de vista Aquela abordagem Porque o Espírito Santo É aquele que pretende Nos levar à maturidade Levar a gente até a mente de Cristo E aí, amados Só o Espírito Santo pode fazer isso Porque nós Somos religiosos No sentido Que temos Nós criamos Isso a gente pode pegar lá Do começo da história humana Quando os homens tentaram O próprio Adão O próprio Adão A gente já vê no próprio casal Essa tentativa De fazer alguma coisa Para se relacionar com Deus Como por exemplo Colocando na folhinha Para tampar os países baixos Ou seja Aquilo foi uma tentativa De se apresentar Diante de Deus De uma maneira Satisfatória Porque ele estava nu Ele falou E agora? Estou nu Não posso me aproximar de Deus Porque ele é santo Tenho que fazer alguma coisa Para satisfazer a santidade de Deus Para eu me reconciliar com Deus Para eu ter um relacionamento com Deus Então é uma tentativa humana Desde lá já começou E nunca mais parou Ou seja Essa tentativa De fazer alguma coisa Para contribuir Para a minha salvação Para eu conquistar Alguma coisa de Deus Para Deus se agradar de mim Isso não parte de nós Isso parte do próprio Deus Ele é o autor Diz Hebreus capítulo 12 E o consumador da nossa fé Ele é o autor É o que origina E ele é o consumador O que leva a cabo O que vai até o final Então é Deus que Ele diz assim Vocês não escolheram a mim João capítulo 15 Eu escolhi a vocês Olha que coisa interessante Nós nunca fomos atrás de Deus Sempre Deus veio ao nosso encontro Sempre Em toda a história Porque a religião No sentido negativo É a tentativa do homem Alcançar Deus Impossível Evangelho É Deus vindo ao encontro do homem O verbo Se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Então João 1,14 Então o verbo Se fez carne Ele desceu No céu O próprio João vai dizer isso também A gente vai estudar Bastante aqui O livro O evangelho de João Então essa é a realidade E nós Só saber fazer isso Pegar aqui A proposta de Deus Estragá-la Quando Jesus veio No seu ministério Ele se deparou então Com aquela religião Chamada de judaísmo O judaísmo Não é fruto Não é resultado Da revelação de Deus E nem era vontade de Deus O judaísmo É uma distorção De toda a proposta Do Antigo Testamento Que Deus quis Ensinar o povo O caminho Para chegar até Jesus Então o que era O Antigo Testamento? Gálatas capítulo de número 3 Se não me falha a memória Vai dizer Que esse Antigo Testamento Serviria Ou serviu Ou deveria servir Para apontar Cristo Para levar as pessoas Até Cristo É como se fosse um pedagogo Vocês sabem que é um pedagogo É um profissional Da área da educação Um professor Só que ensina a criança Então está lá escrito Em Gálatas Vamos lá É porque A tradução Não está pedagogo Pelo menos a maioria Algumas podem estar Outro Outro termo Mas aqui Na minha Está Aio Aio Que palavra é essa? Gálatas Carta Paulo Aos Gálatas Capítulo de número 3 Olha só Vamos ler Do É Do 19 Em diante Do 19 Até o 29 19 ao 29 Vou ler devagarzinho Para vocês acompanharem Logo Para que é a lei? Foi ordenada Por causa das transgressões Até que viesse A posteridade A quem a promessa Tinha sido feita E foi posta Pelos anjos Na mão de um medianeiro Ora O medianeiro Não é O de um só Mas Deus é um Logo A lei é contra as promessas De Deus De maneira Nenhuma Ou de nenhuma sorte Porque Se dada fosse a lei Porque Se dada fosse uma lei Que pudesse Vivificar A justiça Na verdade Teria sido pela lei Mas A escritura Encerrou Tudo Debaixo Do pecado Para que a promessa Pela fé Em Jesus Cristo Fosse dada Aos crentes Olha só As escrituras Encerrou Todos Todo mundo Debaixo do pecado Romanos capítulo 3 Verso de número 23 Vai dizer o seguinte O salário do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É a vida eterna Por Jesus Cristo Não é isso? Não, acho que é 6 e 23 Romanos 6 e 23 Romanos 3 e 23 Está escrito outra coisa Porque todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus 3 e 23 Não é isso? 6 e 23 Seria o salário O salário do pecado Exato Então 3 e 23 Todos pecaram Olha só E destituídos Todos Todos são todos Os seres humanos Pecaram E eles estão separados Da graça Da glória De Deus Da presença De Deus E aí o 6 e 23 Vai dizer O salário do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus Vem por Jesus Cristo Olha que coisa interessante Então O Antigo Testamento A lei Colocou todo mundo Como culpado Por quê? Porque eles Transgrediam a lei Não houve Nenhum ser humano Sequer E ele cumpriu a lei E ele cumpriu a lei A não ser Cristo lógico Fora Jesus Nenhum Nenhum Nem Moisés Nem Josué Nem Abraão Isaac Jacó Nem todos Aqueles santos homens Santas mulheres No Antigo Testamento Todos Pecaram Sem exceção Todos Então todos Foram colocados Debaixo do pecado Sob condenação Então a salvação Só veio Por Cristo Jesus Então vamos lá O 22 Mas a Escritura Encerrou tudo Debaixo do pecado Para que a promessa Pela fé em Jesus Cristo Fosse dada aos crentes Mas antes que a fé viesse Estávamos guardados Debaixo da lei E encerrados Para aquela fé Que se havia de manifestar De maneira Que a lei Nos serviu De aio Tem alguma versão diferente aí? Doutor Doutor Isso Doutor Pode ser traduzido Como pedagogo Como aquele que conduz Quem era esse aio Esse tutor Ou esse pedagogo? O menino Ele era dado Para uma pessoa Cuidar dele Até que ele fosse maduro Até que ele fosse adulto Então ensinava Tudo que precisava ser ensinado Era um professor particular Era um tutor O que é um tutor? É uma pessoa que tem a guarda O direito sobre aquela criança Não é? Não é o pai Não é a mãe Mas legalmente tem o direito É um tutor Até hoje pode ser avós Tios Então isso é um tutor Então isso é um tutor Uma pessoa que tem autonomia Sobre a criança Agora esse aio A lei É comparada Como esse tutor Que tinha a função De ensinar Essa criança Até chegar A idade adulta E aí sim Ela era encaminhada Então a Bíblia diz aqui Olha só De maneira que a lei Nos serviu como um tutor Como um condutor Como um pedagogo Para nos conduzir a Cristo Então essa lei Nos conduzia a Cristo Era esse tutor Que nos levava à maturidade O que é a maturidade? Conhecer Cristo Para que pela fé Fossemos justificados Mas depois que a fé veio Olha que coisa interessante Já não estamos mais Debaixo do aio Desse tutor Então depois que veio a fé Depois que veio Jesus Depois que veio a notícia Do Evangelho Já não estamos mais Sob os cuidados Sob a responsabilidade Desse tutor Dessa lei Porque todos Sois filhos de Deus Pela fé em Jesus Cristo Porque todos Quantos Fostes batizados Em Cristo Já vos revestiste de Cristo Batizados aqui Não tem nada a ver Com batismo nas águas Batizados aqui É mergulhados em Cristo Somos mergulhados em Cristo Nisto não há judeu Não há grego Não há servo Nem livre Não há macho Nem fêmea Porque todos Vós sois um Em Cristo Jesus Então a lei Fazia distinção Inclusive Dos gentios E judeus Aqui não O Evangelho Já reúne todo mundo Em um só corpo Que é o corpo De Cristo Verso 29 E se sois de Cristo Então Sois descendência De Abraão E herdeiros Conforme a promessa Então todos nós Somos descendentes De Abraão E herdeiros Da promessa Que promessa Que nele Seria feita Seria abençoada Todas as sumidas Então em Abraão Então em Abraão Que foi o primeiro crente Que a Bíblia Fala aqui O Gálatas Inclusive Vai falar No próprio capítulo 3 Um pouquinho para trás No verso de número 6 O capítulo 3 É que a gente foi aqui De trás para frente Mas vamos lá Verso 6 No capítulo 3 É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi imputado Como justiça Saber pois Que os que são da fé São filhos de Abraão Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus havia De justificar Pela fé Os gentios Anunciou primeiro O evangelho A Abraão Olha que coisa interessante O evangelho Foi anunciado A Abraão Dizendo Todas as nações Serão benditas em ti De sorte Que os que são da fé São benditos Como o crente A Abraão Todos aqueles Que são das obras Da lei Estão debaixo Da maldição Todos aqueles Querem viver Pela lei Cumprindo tudo aquilo Para ser justificado Porque escrito Está Maldito Todo aquele Que não permanecer Em todas as coisas Que estão escritas No livro da lei Para fazê-las É evidente E é evidente Que pela lei Ninguém Será justificado Inocentado Diante de Deus Porque o justo Viverá pela fé E se a gente Continuar lendo Aqui Verso 12 Ora A lei Não é da fé Mas o homem Que fizer essas coisas Por elas virá O que Paulo está dizendo Você pode salvar Para a lei Pode Cumpra ela Viva Exatamente Tudo o que a lei Recomenda Sem transgredir Nenhum ponto Sequer Nada 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 Tudo o que Deus Diz Tem que ser assim Fazer assim Tudo Tudo Se você errou Uma vez na vida Em uma coisa Aí já me vale Uma vez Em qualquer coisinha Uma vez Em qualquer coisinha Durante toda a vida Uma vez só Você pode ter vivido 70, 80, 90, 100 anos Lá no último suspiro Você pecou em alguma coisa Você transgrediu A lei em alguma coisa Já foi culpado de tudo E acabou Não valeu mais nada E aí É impossível Se salvar aquela lei Mas Paulo disse Se tivesse uma lei Poderia salvar É a lei É a lei Que Deus entregou O problema é Que a lei Veio para nos mostrar Que nós não conseguimos Nos salvar A gente não dá conta É por isso que eu falei Daquela questão da religião Irmãos A gente tem que tomar cuidado Nós não vivemos Sabe Nos garantindo Naquilo que a gente pode fazer Porque nós somos pecadores Por outro lado Há o risco E o pensamento De algumas pessoas Desonestas Porque se pergunta Quando eu começo a falar Da graça O conceito da graça Há algumas pessoas assim Ah então Quer dizer que Não preciso Eu posso viver assim Uma vida totalmente Relaxada Vamos para a Gandaia Vamos pular carnaval Semana que vem Vamos para bagunça Não Paulo diz maneira nenhuma Claro que não Porque quem foi alcançado Pela graça Essa graça Nos leva a ter Uma novidade de vida Mas isso não quer dizer Que a gente não vai errar Nós vamos errar E às vezes errar feio Durante a caminhada Não é Só que não Podemos nos desesperar A ponto de falar Agora não tem mais salvação Para mim Ou nós julgarmos Os outros irmãos E dizendo assim Olha Não é salvo Não é crente Não é sincero Não é No vacilo Dos irmãos E no nosso vacilo A gente precisa ter a segurança De que Cristo Garantiu a salvação Nele E em Cristo Somos salvos E por Cristo Somos salvos Por causa Daquilo que ele fez Na cruz do calvário E nós não podemos Fazer absolutamente nada Para acrescentar Coisa nenhuma Aquilo que Jesus já fez O sacrifício vicário Substitutivo Quer dizer Essa palavra Único Ou seja Não vai ser repetido mais E suficiente Basta o que Cristo fez Ele diz Está consumado Já foi resolvido Na cruz do calvário Que é o verso número 13 Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se maldição Fazendo-se maldição por nós Porque está escrito Maldito Todo aquele Que for pendurado no madeiro Para que a bênção de Abraão Chegasse aos gentios Por Jesus Cristo Chegasse até nós E para que pela fé Nós recebamos A promessa do Espírito Irmãos Com o homem falo Se o testamento De um homem For confirmado Ninguém o anula Nem lhe acrescenta Alguma coisa Ora As promessas Foram feitas a Abraão E a sua posteridade Não diz E as posteridades Como falando De muitas Mas como De um só E a tua posteridade Que é Cristo Então a promessa Foi feita A Cristo Mas digo isto Que tendo sido O testamento Anteriormente confirmado Por Deus A lei que veio 430 anos depois Do que foi falado Por Abraão O antigo testamento De Moisés Veio 430 anos depois Olha só De forma Anos depois Não invalida De forma A abolir Invalidar a promessa Porque se a herança Proveio da lei Já não proveio da promessa Mas Deus Pela promessa A deu gratuitamente A Abraão Aí é o que nós Começamos a ler Logo Para que a lei Porque essa questão Bom Se a lei Ela veio 430 anos depois E Deus fez uma promessa A Abraão E não Pela lei Sim foi pela fé Que é o pai da fé Porque a gente leu aqui O justo viverá pela fé Olha a coisa interessante Então a nossa vida É pela fé É crendo no Cristo O Jó Que era contemporâneo Viveu na mesma época Que Abraão Ele disse assim Eu sei Que o meu reino Ele vive Por fim Ele se levantará Sobre a terra E os meus olhos Verão o Senhor Ainda que ele me mate Nele eu terei esperança Então Jó Como todos Do Antigo Testamento Todos aqueles Antes da promessa Desculpa Antes da lei Por exemplo Todos aqueles De Gênesis Eles morreram pela fé Epreus Capítulo 11 Verso 13 Está escrito isso aí Todos eles Eles não tendo alcançado A promessa Não viram Jesus Eles morreram pela fé Crendo nelas Abraçando Vendo de longe Então eles foram salvos Pela fé Não por cumprir a lei Eles não viram Cristo Em vida Mas eles acreditaram Que viriam Que era o Messias Que os salvaria Que os resgataria Então a gente precisa entender Para não voltar Essa mentalidade da lei De achando que Se a gente fizer Tais e tais coisas Nós seremos diante de Deus Melhores Não seremos Agora por outro lado Nós vamos fazer Tudo aquilo que entendemos Que honra a Deus Que é vida Por quê? Porque faz parte De uma natureza Mas não para agradar a Deus Como uma contribuição Para Deus nos abençoar Porque Deus nos abençoa Porque Ele é bom Não porque a gente acerta Entende? Isso é simples Mas a gente Mas a gente Indóida Indóida Meu Deus do céu Que loucura Que a gente cria Irmãos Quando Jesus veio E se deparou Com aqueles judeus Aqueles líderes Aqueles mestres Da lei Aqueles sacerdotes Que seria O povo santo Que deveria falar A respeito do caráter De Deus Eles criaram Tanta lei Tanta coisa Quando um doutor da lei Marcos Ele pergunta Para Jesus Ele faz uma pergunta Não é Marcos, né? Ele faz uma pergunta Para Jesus É que Não dá Na leitura aqui Para entender isso Porque é preciso conhecer A cultura Para entender O que ele estava Se referindo, né? O Evangelho Segundo escreveu Marcos No capítulo número 12 Versículo de número 28 12 e 28 de Marcos Aproximou-se dele De Jesus Um dos escribas Os escribas Eram os mestres Da lei Os ensinadores Da lei Que os tinha Ouvido disputar E sabendo Que ele tinha Respondido bem Perguntou-lhe Para Jesus Qual é o primeiro De todos os mandamentos Qual é o primeiro O mais importante, né? De todos os mandamentos Esses todos os mandamentos Não eram os dez mandamentos Que eles estavam se referindo Eram os seiscentos e treze Mandamentos Que eles tinham criado A partir dos dez Então a religião judaica Tinha seiscentos e treze Mandamentos Então olha só Aí perguntam Qual é Desses seiscentos e treze Jesus responde Aqui quer amar Amar Deus Próximo a ti mesmo De boa Jesus ele Ele repreende Esses fariseus Esses escribas Dizendo assim Vocês invalidam O mandamento de Deus E criam Um monte De preceitos De ordem Odenância E mandamentos Dos homens Vocês criaram Um bocado de coisa E impõem Sobre a vida das pessoas E nem vocês cumprem Nem vocês estão dispostos A fazer isso E colocam um fardo Tão pesado Então a religião É um fardo pesado Essas regras religiosas Irmãos A igreja evangélica No Brasil Em grande parte Exige das pessoas Aquilo que nem Deus exige Impõe Cobra das pessoas Aquilo que Deus nunca cobrou Pune as pessoas Por coisas que Deus não pune Olha só E às vezes Essas mesmas igrejas Elas Elas Fazem vistas grossas A pecados Bem complicados Aí Jesus disse Vocês Com o mosquito O mosquito Era o menor Na lei Não é Mosquitos a gente sabe Que não é animal É inseto Mas só para fazer Esse paralelo O mosquito Era o menor Animal Da lei Que era proibido Que era imundo Você não podia ingerir E o cabelo O maior Então olha só O que Jesus pega aqui Vocês coam então Esse menorzinho As coisinhas miúdas Tudo Tudo Essas coisinhas assim Não faça isso Não faça aquilo Não pode cortar o cabelo Não pode pintar o cabelo Não pode pintar a unha Não pode usar brinca Não pode fazer isso Não pode usar calça Não pode assistir televisão Não pode isso Não pode Vocês sabem o que eu estou falando Aquelas coisinhas assim É o mosquitinho Então isso Vamos coar tudo Porque é tudo Meu Deus Como que vive assim E aí Coa essas coisas Quem se preocupa Com esses detalhezinhos Essas bobagens Essas coisas Que não fazem diferença Nenhuma para a vida Para a salvação E não altera a vida De ninguém Não faz ninguém melhor No seu caráter Não faz ninguém mais humano Pelo contrário Pelo contrário Essas pessoas Que vivem nessa paranoia E pautaram nisso São pessoas Cruéis Que não perdoam as outras São pessoas Que não tem compaixão Porque a religião E elas julgam De uma forma Que mandam o outro Para o inferno Só por causa De que tempisse Só porque Não se veste igual eles É um negócio horrível É o religioso E aí o camelão São pecados relacionados Ao caráter mesmo Aí não se dá Tanta atenção Isso Eu observo já Há 20 anos Nessa realidade Então a gente Precisa ter muito cuidado Tá bom Por isso que eu falei De tudo aquilo Por conta disso Então o Espírito Santo Ele Ele quer nos levar A essa maturidade A pensar como Cristo Pensava Vocês imaginem O Espírito Santo Ele conduzia A Cristo A Jesus Para cada situação Cada situação Jesus Se hoje Ele viesse Para congregar Nas nossas igrejas Ele seria Uma pessoa Vista com maus olhos Imagina só Um pastosão Conversando com Uma mulher De duvidosa reputação Né A mulher samaritana Por exemplo Imagina Jesus Entrando na casa De um criminoso Né E aí tem Ezaquiel A gente tem O leproso A gente tem Tanta gente Assim complicada Socialmente Naquela época Jesus ia Atrás Jesus que ia Ao encontro Dessas pessoas E quando essas pessoas De alguma maneira Viam contra Jesus Ele não rejeitava Ele abraçava Ele ensinava o caminho Ele tinha relação Ele tinha contato Né Jesus não era Como nós Que tem aquele grupinho De crentes E a gente não tem Amizade Com aqueles Que não são Da mesma fé A gente é tão ruim De relacionamento Que se for de outra Denominação Que não pensa igual A gente A gente nem tem Muito contato Não é assim Que a gente vive Infelizmente A gente está muito mal Jesus Ele não seria aceito Como membro Das nossas igrejas Não seria No critério Que nós Jesus não participaria Da ceia A gente não ia deixar Ele fala Não você não está Apto para isso Jesus não ia pegar Nos nossos cursos Ninguém ia dar oportunidade Para ele As mensagens Que ele ia trazer Ia ser um negócio Assim De um libertino De um rebelde De uma pessoa Que estava De alguma maneira Prejudicando a igreja É, irmão Pode ter certeza Quanto mais próximo De Jesus Mais dificuldade Nós temos De viver Dentro de igrejas Evangelicas Quanto mais O nosso entendimento Se aproxima Daquilo que Deus quer Mais dificuldade Nós temos De conviver Com os nossos irmãos Com outros irmãos Olha que Contradição Absurda Quanto mais Você vive O evangelho Mais os irmãos Te veem Como uma pessoa Desviada Até mesmo Falando Coloca esse termo Desviado Isso é muito forte Mas isso aí Está desviado Por quê? Não é de bermuda Isso aqui está desviado Por quê? Está ouvindo Deve estar desviado Para ouvir um negócio Desse Estou brincando Vocês percebem Amados Como a gente Endoidou mesmo Mas vamos voltar aqui Para os atributos Do Espírito Santo Como Deus Mas o Espírito Santo Ele é Deus E a função dele É nos santificar E santificar Eu já falei para vocês Em Efésios capítulo 4 Não foi? Nós lemos? Em Efésios capítulo 4? Não lembram? Não? Capítulo 4? Amado O tacinho A ferramenta de trabalho Está sem a espada Por que não? Não, é o senhor Os olhos O que ele falou Os olhos Eu também, irmã Sem essa providência Do senhor aqui Eu fico meio complicado Então vamos lá Efésios capítulo De número 4 Então guardem Essa informação O Espírito Santo Tem a função De aplicar A obra de Jesus Na nossa vida De nos convencer Do pecado Da justiça E do juízo Isso é João capítulo De número 16 Verso 8, 9 e 10 Nós lemos em outra aula Parece, né? Qual é a função Do Espírito Santo? A primeira função É aplicar a obra de Cristo Na vida do pecador Fazer Cristo real em nós Revelar a obra de Cristo Nos salvar Nos justificar Fazer Cristo Aplicando a obra de Cristo Essa é a primeira função Feito isso O Espírito Santo Habitando em nossa vida Ele então tem A continuidade Na obra De Cristo Ele já justificou E ele já regenerou Nós temos que nascer Da água e do Espírito Já justificou Porque ele aplicou A mensagem Do Evangelho Que é O Evangelho De Cristo Jesus Em nós E aí vem a segunda etapa Que é a santificação É por isso que é chamada Espírito Santo Porque a função dele É não santificar E o que é a santificação? Não são essas coisas externas Como nós falamos Agora há pouco Isso não é santificação Irmãos Bíblicamente falando É claro que nós Cristãos Temos que ter bom senso Não é? A gente tem que ter Um equilíbrio De como a gente Se comporta E etc Tranquilo Eu acho que cabe Bom senso Em qualquer vida Em qualquer situação Não é só nos cristãos E aí o que acontece? Santificação É muito mais Aquilo que é interior Santificação É separação Separação do que Para quem Separação do pecado E o que é pecado? A gente vai ver daqui a pouco Pecado não são essas coisas externas Jesus disse Olha Irmãos Só para vocês entenderem Os discípulos de Jesus Os fariseus Os religiosos Observaram que eles comiam Sem lavar a mão E aí falam assim Não é sem a falta de gêmeo Não, mas não é lavar a mão uma vez Eles tinham rituais para tudo De purificação Então, na verdade Eles estavam falando para Jesus Os teus discípulos comem Sem lavar a mão Muitas vezes Que é o ritual Jesus disse Não Esse ritual de vocês De purificação Não é o que Irmãos Jesus Ele se importava De fato Com aquilo que era importante Purificação Pelo amor de Jesus Cristo Todo aquele negócio Animal que não podia comer E não podia tocar em gordo Isso teve um propósito Lá atrás Ficou lá Jesus veio E ressignifica tudo isso Jesus não veio Para invalidar tudo aquilo Para abolir tudo aquilo Ele veio para cumprir E ele cumpriu E nele Ele ressignifica isso Ele muda isso Ele tem autoridade Para falar Vocês não ouviram O que disseram os antigos Assim, assim, assim Eu porém vos digo Então ele é Deus Ele está agora dando Um outro significado Não é que ele invalida a lei É que foi cumprida nele Se foi cumprida nele Não tem necessidade Mais de ninguém cumprir E não tinha brigado E não tem nem Validade Aliás É incapacidade Do ser humano Não tinha como cumprir Mas Jesus cumpriu Se ele cumpriu Aquilo foi de fato Satisfeito O autor dos hebreus Vai dizer assim Por que que houve a necessidade De um segundo testamento? Porque o primeiro caducou Ficou ultrapassado Já consegue mais Cristo cumpriu Cristo satisfez A santidade de Deus Ele já atuacou Tudo isso, né? E aí ele ressignifica Então perguntaram para Jesus Falaram, aliás, para Jesus Os teus discípulos Come e se lavar as mãos Mas o que contamina o homem Não é o que entra nele Porque o que entra sai também Ele tem essa experiência Diariamente quase, né? O que entra sai O que sai O homem deita fora Diz o texto Deita fora Então não é isso que contamina O que contamina o homem É o que sai do homem Do coração do homem que sai As maledicências Os homicídios Os adultérios O ódio Do coração do homem que sai Ou seja, a santificação necessária dentro E aí Jesus diz assim Vocês são hipócritas demais Porque vocês se preocupam muito com o exterior Lava primeiro o interior do copo Porque lavando o interior do copo O exterior vai naturalmente ficar lindo Não é se preocupar com as aparências É aqui dentro, irmão Ó, coração É aqui que é o grande problema nosso Não é na aparência Não é na representação Não é para mostrar alguma coisa Que nós não somos Não é? É lá dentro que mora o perigo É lá dentro que o Espírito Santo Quer transformá-lo É lá dentro que o Espírito Santo Sabe das intenções Embora as ações Elas enganem Não parece Todo mundo que está na igreja Gente boa Crente Não parece A gente não tem essa impressão Principalmente quando nós Nós vamos no culto Assim Nossa Paz, é tão boazinha Que a irmã Que homem de Deus Ei, esse pregador Deve ser um semi-anjo Quando a gente se depara com a pessoa Que a gente vê Com histórias Quando a gente se depara com a gente Porque a gente está falando de todos nós Não somos outros Somos nós Essas pessoas Que a Bíblia está falando A gente não está se excluindo disso Eu não estou me excluindo disso Estou falando de todos nós Isso a gente tem que combater todo dia A gente tem que lutar todo dia Para que a gente não se torne Pessoas hipócritas A gente precisa se apresentar Diante de Deus Como nós somos E nós precisamos ser pessoas honestas Sinceras Transparentes Olha só Quem somos de fato A gente não deve representar Querer Parecer aquilo que não é Não Eu tenho falhas Eu sou pecador Eu não oro como deveria Eu não leio a Bíblia como deveria Eu não sou tão generoso como deveria Eu não sou tão bonzinho Assim como vocês imaginam E vocês me encontram aqui Uma vez na semana Duas vezes na semana Durante uma hora e meia Como a gente se encontra E se relaciona no culto Onde todo mundo tem um bom humor Onde todo mundo ali Parece que é crente Que perdoa Que tem relacionamento bom com todo mundo Né Sim Nós somos assim Toda hora Em todo lugar Em todo momento Nós desejamos Nós amamos a Deus Mas a gente não pode ser hipócrita Para tentar representar Irmãos Não Todos nós temos falhas Pecados Dificuldades Tentações O que vai nos definir Somos ou não gente de Deus É porque essas coisas Não nos agradam Essas coisas A gente pede todo dia Que Deus transforme em nossa vida Que haja libertação A gente olha para que o Espírito Santo Possa nos transformar De glória em glória De fé e fé Na mesma imagem Como pelo Espírito dele A imagem de Cristo Jesus Nós não nos conformamos Com esse mundo Pedimos a Deus Que transforme O nosso entendimento Para que a gente experimente Qual seja a boa A agradável E perfeita vontade de Deus Oferecendo o nosso Culto Racional E sacrifício vivo Olha só O que a Bíblia diz Para a gente fazer Não é? Então a gente precisa chegar Aí Nesse entendimento Nesse comportamento A gente precisa ser uma família Que se ajuda Uma família que olha Para os irmãos Dificilmente eu sei que tem Nógico que tem casos Tem muitos casos Mas via de rede Uma coisa natural É que um irmão Queira o bem do outro irmão É que os pais Queiram o bem dos filhos Os filhos Queiram o bem dos pais Não é? Mesmo nos seus erros É bem interessante Em muitas famílias A gente vê isso Que é assim O irmão Um irmão está bravo com o outro Brigou com o outro Né? Só que aí Está vendo alguém Ofendendo O irmão dele Ele vai e defende Não aceita Mesmo dando brigado com o outro Opa, meu irmão não E às vezes não está nem se falando Né? Meu irmão Que ninguém põe a mão não Que é minha família Minha família Eu defendo com unha e com dente Embora ele às vezes Está convidindo até mal Né, irmão? Porque a gente pertence A uma família E como que eu posso Destruir a minha família Como que eu posso Falar mal nos meus irmãos Como que eu posso Ver meu irmão caído Como que eu posso Desprezá-lo Tipo assim Não, né? Eu sei que tem isso Mas não é natural Não é natural Uma família natural Que se preserve Que se ajude Que se ame Tenha as dificuldades Mas que se apoie E principalmente Nos pecados E nos erros É aqui que a gente se mostra É aqui que a gente vê A evidência do Espírito Santo Trabalhando em nossa vida Derramando sobre nós Um amor Que quando a gente vê Um irmão pecando Pecando feio Né? Aí a gente vai lá E fala Não, agora é a hora De a gente mostrar Que nós somos De fato Tua família Tem pastores Tem líderes Tem irmãos Que se destacam Na igreja E aí quando ele erra É massacrado É jogado No inferno Rapidinho Deus perdoa De boa Tranquilo Havendo o arrependimento O perdão é automático É instantâneo Está tudo restabelecido Diante de Deus Não tem problema nenhum Aquilo de fato Foi sanado Porque o sangue de Jesus O purificou de todo o pecado Mediante o arrependimento Ponto final Agora A igreja Agora Os meninos na fé Essas pessoas Que não conhecem O evangelho Como deveriam Essas pessoas Massacram Então me parece Que os cristãos É o único exército Que acaba de matar Os seus soldados Que ficam feridos No meio da batalha É uma coisa assim Assustadora Não é? Bem difícil E o Espírito Santo Tem que fazer isso Nos levar a essa maturidade E essa compreensão Ele nos santifica E Efésios capítulo De número 4 Vai nos falar O que é santificação Então a função A função Segunda Segunda Etapa Vamos colocar assim Da ação do Espírito Santo Em nossa vida Primeiro é nos salvar E segunda é nos santificar E aí o que é a santificação? O Paulo Aos crentes Aliás Quando Paulo escreve Aos Efésios Efésios capítulo 4 Nós Ah tá Aqui a gente vai chegar lá ainda No curso de 4 A gente está livre por livre Vai demorar bastante Para chegar aqui Todo o Antigo Testamento Mas nós vamos chegar aqui E aí a gente vai descobrir Que a carta de Paulo Aos Efésios Ele tem um tema Que é falar sobre O corpo de Cristo Enquanto Colossenses Fala sobre a cabeça Que é o Cristo Soberania de Cristo Jesus como Deus Efésios Paulo vai falar Do corpo de Cristo Essa comunidade da fé Onde tem que haver união Amor Se ajudarem Então fala sobre o corpo A convivência A comunidade da fé E aí aqui no capítulo De número 4 Verso de número 17 É muito interessante Capítulo 17 E aí se estende Até o capítulo De número 5 Capítulo de número 5 Assim em diante Vamos ver até onde A gente vai lendo Aí para a gente Compreender tudo isso Então capítulo 4 De Efésios Verso 17 E digo isto E testifico no Senhor Para que não andeis Mas como andam Também os outros gentios Na vaidade Do seu sentido Então Paulo fala Olha A gente precisa ter Uma mudança de vida E uma diferença Em relação àquelas pessoas Que não temem a Deus Qual é essa diferença Qual é essa Que mudança Que tem que haver Aí Paulo vai falando Como que eles estão Esses que não servem a Deus Enterebrecidos No entendimento Então o seu entendimento Em trevas Em escuridão Sem entendimento Então Separados da vida de Deus Eles estão separados Da vida de Deus Pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração Os quais havendo perdido Todo o sentimento Se entregaram A dissolução A uma vida sem regra Essa palavra dissolução Para com avidez Cobiça Cometerem toda impureza Aí Paulo vai dizendo Mas nós Nós no caso Não aprendesses assim A Cristo Se é que Tendes ouvido E nele fosses ensinados Olha que coisa interessante Paulo está dizendo Se é que vocês foram Ensinados A respeito De Cristo Porque há possibilidade De muitos cristãos Não receberem O ensinamento De Cristo Então vamos lá Como está a verdade Em Jesus Que quanto ao trato passado Ou seja A vida passada Vos despojeis Do velho homem Então a ideia Que despojar Metaforicamente De uma forma não literal Seria tirar a roupa Do velho homem Se despir Despojar Do velho homem Que se corrompe Pelos seus desejos Ilícitos Do engano Que é a palavra Concupiscência Rapaz Eu vou Escrever Uma linguagem Diferente Mais acessível Eu estou traduzindo Tudo quanto é Palavra ruim Aqui Não é palavra ruim É difícil Pela concupiscência Do engano Ou seja Pelos desejos Ilícitos Do engano E vos renoveis No espírito Do vosso sentido Então já que a gente Se despiu Do velho homem A gente precisa agora Se revestir De um novo homem Se vestir De um novo homem Olha só E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Então essa velha Essa velha natureza Precisa ser Despida Despojada Tirada E agora a gente Precisa se revestir De um homem Uma natureza Que segundo Deus É criada em justiça E em santidade Aí ele vai dando Então As orientações Do que é Essa santidade E essa vida justa O que é justiça? A gente vai sendo Ajustado por Deus Quem é o justo? Aquele que Deus Vai ajustando Vai ajustando a gente Vai Consertando assim Vai encaixando a gente Tá bom? Então ele diz assim Pelo que deixar É mentira Então a prática De mentira Em uns com os outros Paulo diz Deixa mentira Falar a verdade De cada um Com o seu próximo Então a gente Precisa ser sincero Uns com os outros Porque somos menos Uns dos outros Essa é a questão A família da fé Quem é que vai prejudicar Sua própria família? Quem é que vai prejudicar O seu próprio corpo? Irmãos O reino dividido Não subsiste Disse Jesus Uma igreja dividida Ela vai se acabar Grupos Que se formam A gente chama de panelinha Grupos que se formam Nas igrejas Elas vão ser Autodestrutivas Essa questão Parece que tem igreja Que vive em pé de guerra Né? Um olhando para o outro Para ver se encontra Alguma coisa assim Para ir lá E usar contra Parece que são inimigos Eles ficam só olhando Para ver se o outro vacila Pegou alguma coisa errada Fez o que não devia Já para entregar Já para fazer fofoca Olha que coisa destrutiva Então isso é contrário A santidade A santidade justamente É falar a verdade Porque nós somos Membros uns dos outros A gente tem lá Nossas dificuldades E a gente se ira também Tem hora que a gente Perde a paciência Com um e com o outro Normal, né? Mais parte Paulo diz Tem problema Iraivos Iraivos E não pequeis Então é possível Se irar Não pegar É possível Não porque assim O que que Paulo Está se referindo aqui Cláudio É assim O sentimento A raiva A ira É inevitável Ela vem mesmo Na nossa vida Vem com força Às vezes A respeito de um irmão De um irmão Que fez Deixou de fazer Falou Deixou de fazer Alguma coisa assim Então vem O sentimento vem A gente não pode Evitar que o sentimento E os pensamentos Venham sobre nossa vida Isso é incontrolável Eles vêm Acabou Não pede licença Você pode ter Uma vida de oração Assim Extraordinária O pensamento O pensamento mal O pensamento mal vem O sentimento mal vem E ponto final E não tem Quem impeça isso Não tem Ele vem O problema Não é ele vir Não é o pensamento ruim Não é o sentimento ruim O problema É o comportamento Que nós vamos ter A partir desses sentimentos E esses pensamentos Então assim Posso mirar Mas não peco Como eu pecaria Aí sim Retribuindo mal Falando mal Agredindo verbalmente Ou fisicamente Ou verbalmente De algum Prejudicando o irmão Numa calúnia Numa difamação Ou até expondo Na verdade O que ele falou Ao meu respeito Irmãos Nós temos Diante das calúnias De difamação Nos calar Quando a gente Tenta se defender Aí É complicado Tem que fazer igual Jesus Jesus falava É um malfeitor Está cheio de demônio Falaram de Jesus Que ele é demônio Se falar da gente Então não tem problema nenhum O André Parece que está Meio demônio Eu vou ligar Não vou andar Se falarem isso De Jesus De mim Não é surpresa Eu não me importo Eu não me importo Eu preciso saber Quem eu sou Diante de Deus Eu preciso saber O que Jesus Ele pensa de mim Porque eu não dou conta De satisfazer Todo mundo Irmãos A gente precisa Parar com esse negócio Porque o que fala O mal de nós Meu Deus do céu Que falam mal de mim Que já falaram de mim Que falaram de mim Eu nem imagino Ainda o que será Mas eu não Eu só Preciso dar um ouvido Será que eles têm razão Será que eu estou fazendo isso mesmo Sendo isso Aí pra minha proteção Eu dou um ouvido No sentido Que opa Deixa eu avaliar a minha vida Não Jesus Algumas coisas Mais ou menos Outras não Então o que é mais ou menos O Senhor me ajuda aqui Resolve aquilo Me justifica Me purifica E me dá graça Pra que eu seja transformado E aquilo que não é Senhor Não vou me defender O Senhor é meu advogado Diante de Deus Eu não Não preciso me defender Diante das outras pessoas Porque não são elas Que me justificam Não foram elas Que morreram Morreram na cruz Por mim Não são elas Que vêm ao meu socorro Nas minhas angústias Do dia a dia Não são elas Que me sustentam Quando eu estou Quase pra cair Na vida É o Senhor E se o Senhor Me justifica Tem um texto Que diz assim O que diremos Pois a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele a quem Nem mesmo Seu próprio filho Poupou Antes o entregou Por amor de todos nós Não nos dará Com ele também Todas estas coisas Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Que nos justifica Quem pois nos condenará Se foi Cristo que morreu Antes e se sustou E está a death De Deus E intercede por nós Porque nem a fome Nem a morte Nem o perigo Nem a nudez Nem a espada Poderá nos separar Do amor de Deus Que está entre os Jesus Porque nós somos levados Como ovelhas Para o matadouro Todos os dias Mas em todas estas coisas Nós somos mais do que Concedores Por aquele que nos amou Porque estou certo Que nem a morte Nem a vida Nem a altura Nem a profundidade Nem os anjos Nem os principais Nenhuma outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Se está em Cristo Jesus O nosso Senhor É em Cristo irmão Que nós estamos É o sangue de Jesus Que nos purifica Que nos justifica O nós Filhinhos Não pequeis Disse o apóstolo João 1 João capítulo 2 Verso 2 Filhinhos Não pequeis Mas se pecar Tendes um advogado Para com o Pai Jesus Cristo justo Olha só Ele é a propiciação É a satisfação Dos nossos pecados De Deus Não só dos nossos Mas do mundo inteiro Então essa é uma realidade Então a gente se ira Se ira Mas não devemos pecar Não se deve Por um sol Sobre a nossa ira Precisamos resolver aquilo Quando depender de nós Irmãos Está certo? Quando depender da gente Não deis lugar ao diabo É possível O cristão Dar lugar ao diabo Não ser endemoniado Processo não Mas dar lugar ao diabo Quando nós damos lugar ao diabo Quando a gente Então ofende as outras pessoas Quando a gente Não perdoa Quando a gente Quer tomar essa satisfação A gente vai dando lugar ao diabo O diabo vai ter um espaço Na nossa vida Vai nos usando Inclusive Porque o cristão Pode ser usado Pelo diabo também Isso não é escândalo Isso não é Estranho Pode ser usado Nós somos usados Por Deus e pelo diabo Porque a nossa velha natureza Ela ainda está aqui De alguma maneira Paulo vai dizer em Efésios No capítulo 6 Que a mente É o campo de batalha Quem que batalha aqui? Espírito Santo E o diabo Você lembra do desenho do pica-pau? Um demoninho aqui Um anjozinho aqui Lógico Literalmente isso aqui Mas isso aqui Campo de batalha É por isso que Paulo diz assim Que a salvação Precisa ser protegida Com um capacete aqui É aqui O negócio é aqui Entendimento A gente tem que ter muito cuidado Por isso que essa mente Segundo as Coríntios capítulo 10 Verso 4 e 5 Vai dizer assim As armas da nossa milícia Não são carnais Mas poderosas em Deus Para a destruição das fortalezas Levando todo entendimento Cativo e obediência a Cristo Colossenses capítulo 3 Verso 1 e 2 Se já ressuscitasse com Cristo Pensai Nas coisas que são de cima E não naquelas que são da terra Buscai as coisas que são de cima E não aquelas que são da terra Filipenses capítulo 4 Verso de número 8 Não ademais em mãos de Deus Tudo que é puro Verdadeiro Honesto Virtuoso Se há alguma virtude Se há algum louvor Seja isso que ocupe O vosso pensamento Então o negócio é aqui Esse entendimento aqui Essa cabeça Primeiro aos Coríntios capítulo 2 Verso 16 Nós temos a mente de Cristo Essa cabeça Que precisa ser Enchida Da glória de Deus Da palavra de Deus É por aqui Que a gente Rede todo o corpo As nossas atitudes Né? Então a gente precisa ter muito cuidado Para ser espiritual No entendimento No pensamento É aqui que vai determinar Todo o resto E aí não deslugar ao diabo Ele vai falando assim Olha que é a santidade Aquele que furtava Não furte mais Ou seja Roubava Não roube mais Era ladrão Desde então Essa prática E agora Só deixar essa prática De roubar Está tudo certo? Não Não acho que não Não é só deixar De fazer o errado É agora Fazer o certo Porque tem gente Que fala assim Ah, eu não faço mais isso Eu não faço mais aquilo Eu não faço mais aquilo Outro Nossa, isso é Deus Coisa boa, né irmão? Mas e agora O que faz de bom? Então não é só Deixar de fazer As coisas ruins É fazer as coisas Que se deve fazer Então aquele que furtava Não furte mais Antes Trabalhe Fazendo com as mãos O que é bom Para que tenha O que repartir Com o que tiver necessidade Ah, irmão Aí a evidência De conversão Quando um ladrão Que a vida dele Era roubar dos outros Ele não queria trabalhar Ele roubava dos outros Agora Paulo vai dizendo Você me roubava dos outros Deixa de roubar Coisa boa Já deixou de roubar Mas agora Você precisa trabalhar Para dar para os outros Aí é um negócio Difícil, né irmão? Olha só Esses giristos do ladrão O cara que estava acostumado A pegar o que não era dele Agora ele tem que trabalhar Para dar para os outros? Vamos ver aí o que é Não saia da vossa boca Nenhuma palavra indecente Torpe Mas só A que for boa Para promover edificação Para que dê graça Aos que a ouvem Percebam, mate Não falamos mais Coisas que não se devem Isso é o suficiente? Não Agora a gente deve falar Coisas que se devem Entendeu? Sempre deixando de fazer Algumas coisas ruins E fazendo aquilo Que é bom Então da nossa boca Antes saia fofoca A gente denegria Ou prejudicava A imagem das pessoas A gente falava mal mesmo Das pessoas A gente falava Que não devia A gente precisa deixar isso Isso não pode continuar Na nossa vida Isso é suficiente? Não Agora a gente precisa Abençoar as pessoas As nossas palavras Têm que ser De bênção para as pessoas De edificação Precisa ter uma palavra de Deus Para dispensar sobre a vida Daquela pessoa Animá-la Adverti-la Orientá-la Abençoá-la de fato Precisa ser instrumento de Deus Tem o Salmo 45 Salmo 45 Eu acho lindo, lindo, lindo Esse Salmo Salmo 45 Diz mais ou menos assim Se vocês puderem me ajudar Para confirmar Salmo 45 Que a nossa língua Seja como a pena De um destro Escritor Mas eu não estou Lembrando o início Como que é? Salmo 45 vai somar O meu coração Transcorda com o nome dele Pode continuar Enquanto recito Os meus versos Ao reino A minha língua É a pena De um Habilidoso Escritor É que Está na minha memória É outra versão Que é assim Agora lembrei Meu coração ferve Com palavras boas Falo no que eu tenho feito No tocante ao reino E a minha língua Seja a pena De um destro Escritor Não é isso? Meu coração ferve Borbulha Olha irmão Está aqui Fevendo de palavras boas O que eu falo Diz respeito A Deus Ao reino E a minha língua Ela tem que servir Para mudar histórias de vida Escrever histórias de vida De um habilitoso escritor A minha língua Tem que ser um instrumento De Deus Para mudar histórias Das pessoas Para abençoar essas pessoas Deus Eu quero que ele use A minha língua Para fazer isso Compartilhar a palavra Um ensino que é relevante Na vida de vocês Ter uma palavra Para orientar uma pessoa Num momento de confusão Na sua vida De desespero De desorientação Eu quero ter uma palavra Que leve o pecador A reconhecer Cristo Nós precisamos falar de Jesus Nossa língua Não pode bem dizer a Deus E mal dizer os homens Que a imagem e semelhança de Deus Não é o que Tiago diz Que a língua É como um membro Posto entre Um pequeno membro Posto Nesse corpo todo É como uma pequena Fagulha Sabe uma faísca Que tem o potencial De incendiar todo o bosque Toda uma floresta Paulo vai dizer A língua É inflamada Pelo inferno A gente controla tudo Um navio muito grande Com um lemezinho pequeno Um cavalo selvagem Poderoso Com uma rédea Se põe freio Na boca do cavalo Mas a língua Do homem É indomável Se a língua Do homem é indomável Nós precisamos Pedir para que Deus A domine Tem um salmo Vários salmos Várias passagens Salmos e provérbios A respeito da língua É um pecado Muito complicado E um salmo Que eu orava bastante Eu me lembro Quando eu era No convertido Que era assim Senhor ponha a guarda Na minha boca Guarda a porta Dos meus lábios Eu orava direto Esse salmo Precisa até voltar Esse salmo aí E aí O provérbio Vai dizer assim Que na multidão De palavras Não falta Transilheção Minha vozinha Já dizia Que boca fechada Não entra mosquito Olha a sabedoria E tem um pecado Lá Que é um pecado Que Deus abomina Vamos ver Em provérbios Capítulo de número 6 Só para entender O que é santificação Isso sim é santificação É o que a Bíblia está dizendo aqui Então vamos lá É uma simples interpretação Do que lemos aqui Provérbios Capítulo de número 6 Tem aqui Porque a gente acha Que esses pecados São pecados De menos importância Não é pecado É um negócio assim Mais tranquilo Pecado é adultério Pecado é Pecado é um negócio assim Roubar a dívida Da igreja Isso é pecado Pecado é dar Os tapas na orelha Do irmão Isso é pecado Mal não É Mas assim Tipo uma fofoquinha Ah não deve ser Ah tipo assim Passar uma mensagem Para frente No WhatsApp No Facebook Isso não deve ser Muito pecado Ah sabe E passando para frente Uma informação Que a gente recebeu Que um irmão pecou Isso não deve ser pecado Não Não deve ser Provérbios Capítulo de número 6 Versículos de número É Deixa eu ver 16 6 e 16 16 e 17 e 18 Provérbios Capítulo 6 Verso 16 Estas seis coisas Aborrecem O Senhor Seis coisas Que Deus fica assim Aborrecido Olha só E a sétima A sua alma Abomina Então tem seis coisas Que aborrece Deus E tem uma Que Ele abomina Vamos ver as seis Olhos altivos Aquelas pessoas Que tem um olhar superior Língua mentirosa Gente que mente mesmo Mãos que derramam O sangue inocente Gente violenta Coração que maquina Pensamentos viciosos Mente com malícia Vamos ver Pés que se apressam Para correr Para fazer o mal Gente mesmo Que faz as coisas Para prejudicar As outras pessoas Cinco Testemunha falsa Que profere mentiras Essa é a sexta Então testemunha falsa Aquele que testemunha Para prejudicar As outras pessoas De uma maneira falsamente Então Deus assim Essas seis coisas Aborrece Deus Mas olha o que Deus Abomina Irmãos O que semeia Contenda Entre os irmãos Semeia o contenda Sabe Esquerinho Fofoquinha Gente que Vai assim Isso Você viu lá O que a irmã fez Você viu lá O que a irmã fez Nossa A gente conta Não vou contar Não Não conta Já que você começou Tá bom Então faz o seguinte Faz o seguinte Eu vou te falar Mas é motivo de oração Nós oramos Entendemos Percebam a base Então o que o Espírito Santo faz Nessa qualidade dele Ser santo Santificar É transformando a nossa vida Que interiormente São essas coisas São coisas simples Que a gente entende Que são simples E que talvez não tenha Muito problema Mas o primeiro Não é simples Porque isso demonstra Na verdade Um caráter E o Espírito Santo Vem para transformar O nosso caráter Para colocar em nós Características de Cristo A gente não vê Cristo Nesses comportamentos aqui Jamais Nunca Cristo Teve nenhum Desses comportamentos aqui Que a gente está vendo Até agora Não Ele era santo Jesus Ele tinha uma vida Para abençoar as outras pessoas Irmãos Quando ele falava palavras duras Era em amor Quando ele via um pecado Ele ia lá e mostrava o caminho Para sair daquele pecado Ele se dispunha a ajudar Ele orava Ele sofria Ele via aquelas pessoas Como ovelhas Que não tinham pastor Ele chorava A respeito da condição Daquelas pessoas Nos falta isso Chorar e lamentar Quando o nosso irmão cai Quando o nosso irmão peca Pedir para que Deus o restaure Ô irmãos Ai eu fico pensando Eu já orei algumas vezes Eu falei Senhor Sou bem que podia converter Assim a Edir Macedo Sou bem que podia Se converter A Genor Duque Valdomiro Santiago Sou bem que podia Assim salvar Essas pessoas Que escandalizam Tanto a Tua Palavra Senhor Tenha misericórdia Dessas pessoas Salva Senhor Porque essas pessoas Cheias do Teu Espírito Santo Poderiam ser instrumentos Que iam arrastar Multidões para a salvação E não arrastar Multidões para a perdição Como fazem Ah Senhor Tantas pessoas aí Que eram gente Que era referência E hoje estão Num caminho muito complicado Irmãos A gente precisa ter Uma postura diferente A postura que Cristo Teve E que quer que a gente tenha De orar Para que Deus Restaure a vida das pessoas Não para ser Um instrumento Do diabo Para contribuir Para as desgraças Das pessoas Que já estão desgraçadas De uma forma ou de outra Os irmãos que pecaram Meu Deus do céu Pode ser a gente Inclusive futuramente E a Bíblia diz Que a misericórdia Triunfa sobre o juízo Que a gente precisa Exercer o perdão Estender a mão Para restaurar as pessoas Irmãos Não é? Não foi isso Que Jesus fez A respeito de Pedro Tão complicado Jesus disse Pedro Satanás Pediu A Deus Ao teu respeito Ele está se andando Na tua vida E ele quer te Peneirar Como se faz Com trigo Se peneira o trigo E joga a palha fora E aí Jesus disse Mas eu roguei ao pai Para que a tua fé Não desfalecesse Quando tu se converteres Tu vai fortalecer Os teus irmãos Olha É isso que a gente Precisa fazer Meu Deus do céu O Espírito Santo Ele quer fazer isso Na nossa vida Ele é Deus Ele habita Na nossa vida A função do Espírito Santo É nos transformar Para que a gente seja Um Jesus na Terra Um cristão Um pequeno Cristo Não é irmãos? É isso Tudo bem?